Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje aqui no Bom Dia, Jesus, muito vento, batendo vento para todo lado. Eu espero que eu consiga apresentar essa mensagem, porque eu tenho certeza que ela fará diferença na sua vida, não se você assistir, mas se você fizer o que a Bíblia indica você a fazer. E eu acho que muito da nossa vida passa por isso. Eu imagino que se você está aqui nesse canal, acompanhando o Bom Dia, Jesus, é porque você é um cristão, você é uma cristã. Agora, entenda que todo o ensinamento de Cristo não vai salvar você. Quem salva é Cristo. Então, eu ter conhecimento da Bíblia não é garantia de salvação. Aliás, há um contraste aí, porque a Bíblia declara que até os demônios creem na existência de Deus. Os demônios, eles sabem tudo de Bíblia e nem por isso estão salvos. Então, quando a gente entende a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, tudo muda. Claro que tudo muda. Então, a gente precisa ter, são duas etapas. A primeira, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia. Essa é a orientação de Cristo para você. Jesus Cristo disse, examine as escrituras. Então, você deve examinar, estudar, buscar, cavar fundo. Isso é uma orientação de Cristo. E depois, colocar em prática o que você aprendeu. Porque não adianta nada eu entender que dentro de uma receita de bolo, eu preciso primeiro misturar os pós, farinha, açúcar, fermento, etc., para depois colocar os outros elementos. Não adianta nada eu saber isso se eu não seguir isso. Não adianta nada eu saber que em determinado cruzamento eu preciso parar se eu não parar. O conhecimento, ele nos dá a ferramenta para a ação. Mas o conhecimento não é a ação. E a minha percepção é de que muita gente entende muito de Bíblia. Mas não tem colocado isso em prática. Coloque isso em prática, o texto bíblico que a gente vai apresentar hoje aqui, na prática da sua vida. E você não vai se arrepender. Em momento algum. Eu tenho certeza absoluta disso. Se você tiver algum pedido de oração, vem aqui embaixo nos comentários e faça o seu pedido de oração. Além de eu ler e orar por esses pedidos de oração, existe um grupo chamado Peito de Remador. Homens e mulheres de diferentes denominações religiosas que começam a interceder por esses pedidos de oração. E sabe o que eu descobri? Que muita gente que faz o pedido de oração também vai lendo aqui os comentários e vai orando, vai intercedendo. E isso é algo sublime. É quando nós oramos uns pelos outros. É quando nós começamos a nos importar com os outros. Pode parecer para você uma coisa até... Ah, não, eu quero assistir aqui o videozinho, estou atrasado, isso, aquilo. Mas saiba que esse vídeo do Bom Dia Jesus, o Boa Tarde Jesus, que está cada vez mais empolgante, o Boa Noite Jesus, que já está no coração das pessoas, que esses vídeos começam a fazer parte de um ministério que é seu. E muita gente tem orado, tem intercedido aqui um canal de bênçãos de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida. Então deixe o seu pedido de oração. No final aqui eu quero orar por você, quero orar pela sua família. E o texto para reflexão está aqui no Salmo 119, verso 105. Olha só o que diz. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A Bíblia, ela é uma lâmpada. Você não sabe mais o que fazer aí da sua vida? Você já tentou de tudo e nada deu certo? Você vê problema no seu relacionamento, no casamento? Você vê seu filho e sua filha perdidos nesse mundão aí? Você não sabe nem onde tua filha está? Teu filho está. Você não é feliz com você mesmo? Seu namorado terminou o namoro com você? Você tem mágoas que carrega no passado de líderes religiosos, de irmãos de igreja? Você está afastado de igreja há quanto tempo? A vida, ela é dura. Só que quando tudo está escuro, a gente precisa de luz. É ou não é? Eu me lembro quando teve apagão no Brasil. Lembra-se disso? Na época do Fernando Henrique Cardoso, um grande apagão. A gente ficou sem luz. Quem tinha a vela em casa, ficou ali com a vela. Quem tinha uma lanterna, mas foi um apagão. E é muito ruim ficar sem energia, sem luz, sem eletricidade. A nossa vida praticamente para. Mas é claro, a gente não enxerga nada. Como é que vai fazer o que tem que ser feito? Na vida, a escuridão, ela acontece também. As trevas chegam na sua vida e na minha vida. A gente precisa de luz. A gente precisa de luz verdadeira. O texto para reflexão é o Salmo 119, 105. Mas eu quero ler para você aqui um outro texto também, que ontem, no culto da noite, eu e a minha família lemos. Olha só esse texto de Mateus. Que lindo quando a palavra de Deus diz o seguinte. O povo, é Mateus 4, 16. O povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Essa luz aqui é Jesus. A humanidade estava perdida. A morte separando todos, sem perspectiva, de um reencontro. A humanidade vivia em trevas, mas viu uma grande luz. Será que você está em trevas? Será que os seus dias estão escuros? Deus, o teu coração apagou. Você não consegue enxergar uma saída para você. Você não consegue enxergar alternativa para o teu problema, para a tua angústia. Amigo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quanto de Bíblia você tem lido? Quanto de Bíblia você tem orado? Porque assim, entenda, nós falamos com Deus através da oração, Deus fala conosco através da Bíblia. As Sagradas Escrituras é o portal de bênção, de paz e de solução para você. Pode parecer simplista, né? É, não, mas eu leio a Bíblia. Lê mesmo? Ou você passa uma olhadela, assim, lê ali um salmo, o outro e tal, e fecha a Bíblia. Não, amigo, eu quero, eu queria convidar, pedir, implorar, não importa o adjetivo aqui, mas eu quero falar para você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia vai orientar você, creia no que eu estou te dizendo, acredite no que eu estou te dizendo, porque eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem. Eu não estou aqui pedindo para você vir para a minha igreja, nada disso, eu estou dizendo para você, que é católico, você que é evangélico, você que é, não importa, que você leia a Bíblia, você que é espiritualista, você que está fazendo meditações transcendentais, esperando que as energias cósmicas vindas de um Deus sei lá do que, possam ser captadas pelos seus chakras, você que acredita nessas coisas, leia a Bíblia, porque a Bíblia mostrará para você que essas coisas não são de Deus, que essas coisas são um engano de uma nova era, que já é muito velha, antiga, ao invés de ler horóscopo, que é uma ação diabólica, que nada tem a ver com Deus, que é uma curiosidade mórbida, porque isso não provém de Deus, ao invés de ler horóscopo, leia a Bíblia, ao invés de entregar a sua mão para alguém ler, leia a Bíblia, ao invés de você pedir que alguém jogue búzios, leia a Bíblia, ao invés de você pedir que alguém abra as cartas do tarô para você, revelar o seu futuro, ore a Deus e leia a Bíblia, é a Bíblia amigo, é a carta de Deus para você, somente a Bíblia pode te libertar da depressão, da tristeza, da angústia, da separação, da dor, da dívida, do desespero, das causas impossíveis, dos problemas que não tem solução, somente Deus, e Deus fala com você através da Bíblia, você não precisa de mim para Deus falar para você, Deus fala diretamente com você, você não precisa de alguém na igreja dando uma revelação para você, vá para a Bíblia, a palavra do Senhor precisa ser erguida, esse livro que foi tão odiado, que foi acorrentado nas masmorras, esse livro que foi queimado em praça pública, odiado pelo diabo, ele precisa fazer parte do seu dia a dia, momento a momento, abra a Bíblia mil vezes no dia, Deus vai purificar o teu coração, vai purificar a tua vida, creia nisso amigo, em nome do Senhor Jesus, creia, essa meditação aqui, é para poder direcionar você, para você receber a vida eterna, e para você convidar Jesus para morar na sua casa, para que haja habitação de Jesus no seu lar, querido, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, compartilhe esse vídeo, sabe, seja um missionário, seja uma missionária, assista o Boa Noite Jesus, comente os comentários, faça desse canal ministério, não importa a sua igreja, importa você, sabe, se esse canal tem abençoado, você abençoe outras pessoas, porque a gente precisa alcançar mais pessoas que estão sofrendo, pessoas que não têm esperança, pessoas que não veem solução para a vida delas, pessoas que estão cansadas, a gente precisa alcançar, e se você quiser e puder ser membro aqui do canal, eu vou deixar um vídeo aqui, no finalzinho, para você clicar, dois minutinhos para você entender o projeto, se você quiser e puder apoiar esse canal, venha com a gente, apoie, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, e eu convido agora para juntos orarmos ao Senhor. Bondoso Pai que estás nos céus, por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, ajude-nos a termos vontade de ler a Bíblia, e a lermos a Bíblia, coloque em nós o querer e o efetuar, o Senhor que começou a boa obra em nós, por favor, Senhor, termine essa boa obra, olha para essa pessoa que agora está fazendo essa oração comigo, Pai, ela ouviu tudo, ela sabe que ela precisa ler a Bíblia, que o teu Santo Espírito a incomode o dia inteiro, para ela abrir a Bíblia, para ler a Bíblia, para ela estar com a Bíblia, por favor, Jesus, fique conosco, fique ao nosso lado, abençoe esse lar, abençoe essa família, salve-os para o teu reino, solucione as causas impossíveis, realize os milagres que nós precisamos, estenda a tua misericórdia, olha-nos com amor, Pai, somos pecadores indignos, mas no nome de Jesus oramos, Amém. Querido, jamais se esqueça, Deus é a sua força e fortaleza, e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém.